Dia das Mães é aqui no supermercado UFAER, tem um dia inteiro preparado pra você. Dia 12, sábado, nós temos de 9 horas da manhã até as 20, festival de bolo confeitado. Você vem, escolhe o recheio, a cor, a frase e faz aquele bolo maravilhoso pra ela. E temos mais, festival de massa, também escolhe o recheio, a massa e também os molhos. Pronto, preparou? E começa às 10 horas até as 14, depois retornaremos às 17, às 20 horas. É um dia especial para elas. Então venha pra cá comemorar o Dia das Mães no supermercado UFAER.